400k, livre pra gastar Quase a vida louca muito antes de contar Salve PH, onde o tigre tá Desde ano passado eu peguei pra revoar Coleciona várias dama Pra minha cama Ela se joga visando o lipo HD Vox de autoestima sobe Cara de bandido e as bandida que é prazer Edupa nacionalidade, certa versatilidade Preto chique, muito rico, tapa na sociedade Salve tigre raridade, colete e subi na Nike Mas o meu passado breve era outra realidade Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Será que as info patrocina fala Dos maloca favela tem tudo Não tinha nada, será? Eu sei lá Eu sei lá 400k, livre pra gastar Quase a vida louca muito antes de contar Salve PH, onde o tigre tá Desde ano passado eu peguei pra revoar Coleciona várias dama Na minha cama Ela se joga visando o lipo HD Vox de autoestima sobe Para de bandido e as bandida que é prazer Edupa nacionalidade, certa versatilidade Preto chique, muito rico, tapa na sociedade Salve tigre raridade Colei de subi na Nike Mas o meu passado breve era outra realidade Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Será que as info patrocina fala Dos maloca favela tem tudo Não tinha nada Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Sei lá, que as info patrocina fala Dos maloca favela tem tudo Não tinha nada Será? Ah, eu sei lá É que duvida só que fica nesse ponto Sei lá É que tá ligado, quatro, quatro, seis, quatro Lembra lá de Jay Pereira? Quando eu falei pra você que o tapete da minha mente ia acabar matando a fome no meu bolso Mas com isso eu não esperava que o dinheiro traz várias caminhadas Traz tristeza, traz felicidade, traz solução E essa é a parada O que o Luan Guilherme anda pensando? Ha, é um enigma, ninguém tá puro É a tropa dos 4M Ha, segunda Kaline Terça no vitrine 20k de bolo, deixa elegante o time Tava de bobeira, hoje não fugi Lala Diva o meio é o black Pra minha nave decolar A gata bola outro Vagabundo louco Junta e multiplica Ronca muito e vive o dobro Sabe aí, DJ, qual que é a fita? Fala quem que manda nessas gata pervertida De golfinça a pão, não sapeia o back Vida de artista divulgo o Igor Guilherme Nosso bonde investe e por isso ela me clica Vários click-clacks sem xilica essa bandida Mal intencionada, ela quer mudar de vida Por isso sentando na pele na minha pica Deixa quem quiser falar, falar diariamente tipo GTA Conta varas notas Deixa quem quiser falar, falar diariamente tipo GTA Conta varas notas Segunda Kaline Terça no vitrine 20k de bolo, deixa elegante o time Tava de bobeira, hoje não fugi Lala Diva o meio é o black Pra minha nave decolar A gata bola outro Vagabundo louco Junta e multiplica Ronca muito e vive o dobro Sabe aí, DJ, qual que é a fita? Fala quem que manda nessas gata pervertida De golfinça a pão, não sapeia o back Vida de artista divulgo o Igor Guilherme Nosso bonde investe e por isso ela me clica Vários click-clacks sem xilica essa bandida Mal intencionada, ela quer mudar de vida Por isso sentando na pele Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Lembra que quando você pedia as coisas pra Deus E hoje tá tudo na sua mão, lembra, lembra lá Agradece mais, tá ligado? Tem gente passando por situações muito piores E você não tá agradecendo pela sua vida Por mais um dia de vida Por isso que eu vivo intensamente um dia após o outro É a tropa dos 4M Vem e deixa quem quiser falar, falar Diariamente tipo GTA Conta várias notas Deixa quem quiser falar, falar Diariamente tipo GTA Conta Quem são essas pessoas? Continua Oi, bom dia Hora de ir pra escola, guia mais um dia Me lembra até era da hora no meio da minha E faz eu sofrido A minha coroa emprego propósito Era a única que tinha Lutava a privada dos outros Pra trazer o nosso ponte cada dia Sempre que não corre louco Atrás do almoço Quando não dava era jante Fora os dias de cana Da comida da criança Várias vezes deu desgosto Isso eu quero nem um pouco Já te vi na minha infância Todas as vezes que eu passei bom Todos os dias meus sem esperança Cada vez que eu falar com meu coach Da onde que tá vindo tanta grana? Tô parecendo até o caixa eletrônico Trezando a rola o tamanho da lancha Bate medo no menino e zonho Que tá vivendo a vida de lambança Revoada deixa o vizinho louco Manda música e mais uma cobrança Tô cansado minha vida é de artista Hoje as puta caceta na minha pique Só porque eu tô pesado bolado Bolando mas embaseado da grinta Fui atrás e perdi o meu medo Do meu medo eu vivi o meu sonho Tenho orgulho de ter minha família Gratidão saúde minha filha Dona Vá hoje tá bem arrumada Deitada na cama de uma rainha Te lembra que a gente deitou no chão? Te lembra que a gente não tinha nada? Hoje mora numa linda maçã De lembra que não é mais quebrado De lembra Lembra do tempo que era só história pra contar Nem bicicleta nós tinha pra pedalar Mas com um sorriso no rosto nós é vitorioso Muito antes do funk virar Várias rimas abrir para decifrar Vários amigos que foram para não voltar Será que tá propício nós no crime Se jogar quando foi ver já foi Na piqueira já tá De chinelão Tô cotando minha quebrada Um mil de médio Por dinheiro não cobre mancada Esses dias a quebra O safado morreu Com o nariz cheio de pá O judá se promoveu O mundo se acabando Bolsonaro clamando Falando Jurando ser Deus Onde vai parar essa vida louca Fumando uma vela contando garopa Ó que frase nobre Pensei nessa noite Lembra quando eu só pedia o que tem pra hoje Ó que frase nobre Pensei nessa noite Lembra quando só pedia Hoje tem umas pra comer Back pra fumar Vários pra querer Ousar nos invejar Mas eu já vou dizer Favela tá no ar Os preto tá no top Nós te fura até de a cá Hoje tem umas pra comer Back pra fumar Vários pra querer Ousar nos invejar Mas eu já vou dizer Favela tá no ar Os preto tá no top Nós te fura até de a cá Pega a visão É uma realidade Peita, respeita, rapaz Nós segurando Porta Voz 2020 VAU É nóis, cara Forte abraço Tá com o telefone aqui, tu valeu? Tamo junto Tava com duas bandidas no meu colo Ali logo o beat do Davi Falei, cara é beat pesado Esse beat é logo a minha cara É, o beat do Davi Do MC Davi Falei, Davi Me manda esse beat aí E essa é a parada Afinal Mais vale um cachorro sincero Do que um príncipe mentiroso É a tropa do Ninguém tá puro invadindo a sua tela E eu vou assim 180 por hora Maleta de dólar As putas de luxo vai dizer que nós não foda No jet marítimo os vicos se incomodam Limpo o HD Eu vou bancar peça gostosa Nós é vida louca, amor MD, rachiste, flor Na garagem da festinha Só milhão jogado Burguesinha do Mackenzie Dá pros favela Mas eu sigo muito chique Sem me apaixonar Sem ninguém pra atrair Sem ninguém pra cobrar Se eu tô no Havaí Se eu tô no Guarujá Quantas ontem eu comi Mais de cinco sei lá Vem domingo bebê Tá facinho de notar E tá facinho Tá, tá, tá facinho Tá, tá Quantos fora tu me deu E agora quer me dar E tá facinho Tá, tá Tá facinho Tá, tá Vou vivendo a vida louca No modelo GTA E tá facinho Tá, tá, tá facinho Tá, tá Quantos fora tu me deu Agora tu quer me dar E tá facinho Tá, tá Tá facinho Tá, tá O Davi Que tá no beat Tá, tá Eu tô fazendo beat Tô fazendo hit Tô fazendo história E que manda uns kit Lá da gringa Os grifes só tem pano foda E tem umas mina que ilude Que joga na cara Depois vai embora Tem sabor de tutti-futti Maria gasolina Que ama fofoca Lembro do tempo do Orkut Eu mandava recado A garota que esnova Entrava na MSN Me via, ficava offline na hora Já te chamei no snap No Facebook, Twitter Mas nunca deu bola Meu Insta agora é lotado Vai no seguidor E tu quer minha piroca Tá facinho Tá, tá Tá facinho Tá, tá Quantos fora tu me deu E agora tu quer me dar E tá facinho Tá, tá Tá facinho Tá, tá Vou vivendo a vida louca No modelo GTA Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá O beat O pai que fez Com os moleque improvisar E tá facinho Tá, tá Tá, tá Tá facinho Tá, tá Vou vivendo a vida louca Ninguém tá puro lá no GTA Nossa relação não dá mais certo Acho que chegou a hora de ir embora Cê diz que eu me acho Cara tu despega Tu desapega Tu é o pico Eu tô saindo fora Amar Amei Que eu não quero saber de nada Gosta Gosta Gostei Liga que a balada que é egoada Cê tá na pica do pai Ela sabe que eu tô com o dinheiro Tô com o dinheiro Diz que canção dos playboy Libera pra cinco do meu macureiro Sete pecados Sete aliados E na casa de sete milhão Aproveita que eu tô solteiro E dentro da porte vim gastar vidal Tá facinho Tá, tá Tá facinho Tá, tá Quantos fora tu me deu E agora quer me dar Aí tá facinho Tá, tá Tá facinho Tá, tá Vou viver na vida louca No modelo GTA Eu tava crente que ia conseguir Por isso nunca parei de correr Hoje vários querem desfrutar disso aqui Várias me querem mas eu sei o porque Vou te comer e depois vou sumir Não me espere que eu não vou voltar Bebe eu não posso mais me distrair Muito dinheiro Espera o PH Pelas portas da frente Eu saio com o pé direito E Entro dentro da poche E mato mais duas no peito Né É passar de presente Tudo ficou tão perfeito Ah Nós não tem concorrente Pois tudo que faz sai direito É Facilmente Mais avançado Trabalicamente Mente pra mim Fala que é inocente Conveniente Carente Nem um pouco atraente Até tente mas não vou voltar Tempo passou e tu lembra da gente Infelizmente Hoje eu to diferente Vem ser repense Para de suspense O amor tá suspense E o pai tá online Tá me chupando Mas não sou traidente Boca gelada Nesse clima quente Dessa garota Eu já sou cliente Fala fluente Na hora de dar Digite na lancha Hoje nem mais prancha Olha as novinha Querendo me dar Quer entrar na dança Ganhar confiança Quer um conselho Chegar devagar Não se importava Com nós das antigas Hoje no presente Quer se importar Tá me ligando Porque Querem contar Pra me dar Hoje nós vamos foder Mas sem essa de se apegar Pra aquelas que odiavam o crime Hoje elas só querem amar Eu só vou deixar o recadir Tá fácil ou tá? Eu só vou deixar o recadir Tá fácil ou tá? Tá fácil Tá 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 Quantos fora tu me deu E agora tu quer me dar Ai tá E tá pra ser Tá É nóis que tá na pista, joga no game da vida trilha na jornada, elas querem dar em cima Quando acordou tava tudo, mandava mensagem, tu nem responde Olha só, vê como que tá o menor tio, acelera no centro, acelera no centro Maloqueiro do gueto, pra comete a bala, nóis daquele jeito, assombrando a noitada Maloqueiro do gueto, pra comete a bala, nóis daquele jeito, assombrando a noitada Sete dias da semana eu sonhava e buscava ter o meu tesouro Hoje ela vem no pião, nós com sete, cordão de ouro no pescoço Almejava sete mil, passa aí com as sete, mas grata do morro Hoje a gente na capital, de porte, mil graus de setecentos contos Vida bandida na pista paulista, roubando a cena do jogo Vinga na escravidão, avista cartão black visa, com as branquinha do cabelo loiro Ninguém tá puro e o copo confirma, o uísque gelo é o combo Ela se joga na noite paulista, jogando pros cria que é tapa no longo Não tava aguentando o mais stress do trampo, todo dia Fiz meu corre, montei mais parado, nada, pum, outra vida, não sou nada, pá Com minha mina, que não queim na antiga, mas é uma delícia Ficou 4-3 em spank, ela fica louca Sapadinha exala a beleza, danadinha Vou lançar os defeitos, isso é só minha Rebolando, mexeu com o vilão Cank do bomba, show minha brisa No beat do Davi, rebola, latina Cê vai se divertir, junto com a minha quadrilha De muito tempo que eu não te beijar aqui Parei pra refletir que você é uma delícia E ta facinta Tá facinta Quantas fora tu me deu E agora quer me dar E ta facinta Ta facinta Vou viver na beira Louca, no modelo GT E ta facinta Tá facinta Quantas fora tu me deu E agora tu quer me dar E university Ta facinta Tá facin, tá tá, o beat e o pai que fez com os moleque improvisar E tá facin, tá tá, tá facin, tá tá, vou vivendo a vida luta Ninguém tá puro lá no GTA Ninguém tá puro, baby, confesso Umas quero amor, outras eu só quero sexo Passo e por dentro, mas o bolso tá como Naquele jeito chucro que ela joga o redondo Sou o pestido, mais procurado Com vulgo de petreira com as gatona do rapaz E quem tiver moral, vou vir falar da minha vida O pai não vale nada, mas não gosta de mentira Foi na curva do S que eu te encontrei Mas a partir de lá fiz só vida Já que ninguém tá puro, vou entrar na sua mente E tatuei meu nome antes de gozar Ligou Guilherme é faixa, é fato 4M nato, mestre na noite paulista É tudo puta, falei pro trap laudo Por isso eu compro todas vingas, escravidão à vista Ligou Guilherme é faixa, é fato 4M nato, mestre na noite paulista É tudo puta, falei pro trap laudo Por isso eu compro todas vingas, escravidão à vista É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta district É tudo puta, 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 é tudo puta Ave Maria, geria que seu Signoria Ave Maria, geria que seu Signoria É o mesmo, servente do jeito que tá puro Ah, tem o gen affinity que iaám da cultura ī Aquele jeitchuco que ela joga o redondo Sou o perdido mais procurado Com vulgo de pedreira com as gatona do rapaz E quem tiver moral, vou vir falar da minha vida O pai não vale nada, mas não gosta de mentira Foi na curva do S que eu te encontrei Mas a partir de lá fiz só vida Já que ninguém tá puro, vou entrar na sua mente E tatuei meu nome antes de gozar Ligou Guilherme é faixa, é fato 4M nato, mestre na noite paulista É tudo puta, falei pro trap laudo Por isso eu compro todas as vingas, escravidão à vista Ligou Guilherme é faixa, é fato 4M nato, mestre na noite paulista É tudo puta, falei pro trap laudo Por isso eu compro todas as vingas, escravidão à vista É tudo puta, tudo puta Res flojo, tudo puta É tudo puta, tudo puta, tudo puta Ave Maria, dia que seu senhoria É amiga, infelizmente ninguém tá puro Loco de lança pensando na ela Mais uma noite de samba, noite paulista Vejo a vista, a sala vista, bebê Vai dizer nossa tropa em bico nessa mão Maluca, igual Guilherme, bandida, te pega na curva Maluca, sacagaba, na casa de praia Quer bailar, bailarina, menina, retina Quem sabe, essa noite não vai acabar E na luz do ar, modelo GTA Vejo a nave, na chuva, no sol Escolhe, é pro ar, corto, anzol É o dinheiro e o isqueiro, cê sabe, ó baby GLE, já é passado Tô de Nike, suprime na mão Não se liga, baby, na disposição Quatro web, nato, fora, bing, gang, gang House e nois beckings, ó baby, cê sabe Cê é que, mãe, big dick e nois beckings Me siga e me siga e sou na norte de cidade E estágio da vida Ô menina, bandida, quer me machucar Mas sim, quem sabe, um dia Cê pode até tentar voltar Mas nem nem pau, eu tô livre pra voar Tô junto no baile do Claudino com o PH Bola ou mais Deixa a mente tranquila dos drag Que essa noite as bandidas já sabem o que faz E assim, menino louco do gin Moleque doido, eu tô bem sério Mudando o flow várias vezes Cê tá ligado no interesse Elas querem colar, querem aceitar Mais interesse, eu vou gozar Na cara dessa filha da puta Dizia que era sua amiga Inimiga da porra, cachorra Que aguentava minha fartura De puta, madruga, maluca Por isso eu te peguei na cor Mas que ri Nas fases, nas fases da vida Mangida, levada, menina Mas ri Quem sabe, quem sabe Um dia Nós pode até tentar voltar Sei lá Em outra vida se pá O Glenn pensa na E se eu vou pensando naquela Sei lá Ou será Se eu vou parar pra pensar Eu vou agir pra contar Nota em cima de nota Elas gostam Vejo na maçada E porra Ora Cata de maçã Tô de bacana Essa bandida que fala que é fã Mas então falo assim 5k na canta dessa potinha Que fala que quer dar pra mim Se for assim Pro bonde nem compensa Consequência Aparência Eu nem canto Não espanto Nem me iludo não Se eu tô pagando é uma fita Se eu não tô pagando Cê tá ligado é outra fita Sangue bom E o papo é retão Cê tá ligado Maloqueiro nato Nós pode até tratar bem Mas a lenda de cem Tem um porém A nossa grande capital Rá Disse os racionais Vou viver em paz Baforando lança Me sinto bem mais sagaz Eu falo até Varacim menor Que morreu a pé Pelo rapé Ou não do pop Op, coquém Mas assim Não espelho alguém Nem quero falar Não cheiro Não fumo porra nenhuma Sei lá Quem lá Quem sabe Chama aquela pra sentar Se pá Ela vai sentar Mas só se tiver o brother PH na bomba Ela se espanta e vê a tona Sabe que eu tô louco Muito crazy de maconha Tipo o GB Tô Essa noite eu vou rimar Junto com os par Amanhã se para Pra pensar Amanhã se pá Pode nem chegar E por isso nessa noite Eu vou comer cinco Garota Prefer dizer Bebê Quem sabe Caio não Mais de um milhão Tá jogado Parado na garagem Eu pode tá tipo sabotagem Rimando de verdade Se rimar Não seja o cão covarde O Bonnie tá com a coragem Pra vencer E pra dizer Moleque não desiste Não desiste Desistir de desistir É o dialeto Tá ligado Que eu lutei pra prosseguir É nós que tá Ig MC Com o bico green Assim Elas vem jogar pra mim Até então Louco de alecrim de gin Até então Louco é tô a ser firmão Mas consciente Quem se julga sábio Você tá ligado Tô louco Mas tô firme Sangue bom Com meus pés no chão Tô sempre Elas viram Beijo Lembro o tempo da tenente Os bico bateu de frente Hoje nem existe mais Já está ali na vala Nosso bonde tá em paz Rima não para a canalha Cinco minutos Freestyle Direto discreto Eu tô tipo Sei lá Se pá Sabe 4M Pro Pedrinho Tales PH E o mano O carro Nosso professor Tá ligado Ali doutor É nós que tá Esteja em paz Eu vou voraz Rimando Tá ligado Igual Guilherme Bica Assim que fala Até rimar Várias músicas Escrita Mas dessa mente Eu vou fazer Agora O meu fã Vem se espelhar Vem se esperar Os mando da hora E se esperar Eu não par Deixa essas mina Seita bem agora Tipo o MC Long Essas bandida Chora Tipo o MC Ig 3 de avilado Tipo o Claudino Eu tô na tira É foda Essas bandida Que vem sentando Fato Cê tá ligado E tá ligado Aí Vitão Trouxe 4 mola Pro Pretão Ficar chabão Black Supreme na mola O moleque é zica Casovinha chora Adora Já tem uma hora Tá ligado Finaliza Essa porra agora Freestyle Que gosta do Igor Guilherme Que gosta do MC Que vai o ventino Que zogo E Vitão Fica mal Que med Você não tem mais Nada de mais É nada de menos Confieres Confieres São pazes à milha Vem Get Machuca I Quem sabe São pazes à milha Uh 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 Scores 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 Obrigado.